E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, mais um videozinho de realidade gráfica Dessa vez, olha só, olha, eu tô saindo aí do GTA V, cara Que evolução, né? Só não sai do GTA Bom, seguinte Recentemente, eu postei dois vídeos Vendo mods gráficos para GTA SA, né? E eu gostei bastante E eu fiquei pensando, poxa, se tem para o SA, deve ter para o GTA IV E hoje a gente vai ver do GTA IV Será, velho, que o jogo tá lindo? A cidade de Liberty City, que é Nova York Deve ficar bem legal aí com mod de realidade gráfica E o GTA é uma recente, né? Muito mais recente que o SA Então, vamos dar o play nessa maravilha Que eu vi o início Só o início, vou ver o iniciozinho aqui Para ver se vale a pena fazer o vídeo E meu amigo Enfim, galera, lembrando Se você joga o GTA V aí No PC, tá pra sair uma DLC Vai na descrição, shake mods, resolve seu problema financeiro Você pode parcelar um cartão, pagar no boleto Então, se você tá passando dificuldade financeiro Se você tá pobrezinho aí, vai lá na Crefisa aí Crefisa não Crefisa, ó É... Shake mods É a Crefisa do GTA V Presta dinheiro É, você vai ter que pagar o dinheiro, né, mano? Bom Bora ver o vídeo É... Experiência em 4K Ele tá falando pra você ver a... Meu... Mai... Não, véi Não, véi Isso aí não é GTA IV, véi Não é GTA IV, mano Se não aparecer O Nico Bellic Isso Não é GTA IV, mano Olha que coisa linda, véi Caraca Que que é isso, véi É sério isso, mano É sério Mano, tá muito lindo, cara Ó a Times Square, né Do GTA Cara Tá muito lindo, véi Eu fiquei imaginando GTA VI Com essa... Com essa... Cidade, véi Olha que coisa maravilhosa, mano Ficou muito bom, mano Eu tô perplexo aqui, véi Sério Se não aparecer o Nico Bellic Eu não vou acreditar Que isso aí é a GTA IV, véi Algumas partes Dá pra ver que a textura Ela é mais inferior Do que tipo O GTA V, tá ligado Mas tá demais, véi Tá muito lindo Tá muito lindo, cara Tá muito lindo Sério, véi Sem... E o... O GTA IV pra PC Ele tem o editor Da Rockstar, né Por isso que o cara Consegue fazer Essas imagens Assim, ó Caraca, véi Tá muito lindo, cara Tá muito lindo, véi Tá absurdo, tá ligado O bagulho tá absurdo, véi É o Nico Me mostra o Nico Olha essa Lamborghini, véi Caraca, garoto Olha o Lycan Quero ver o Nico Quero ver o Nico É esse aí, ó É o Nico Bellic, véi Caraca Mano Eu já tenho a mesma Mano É um carro do jogo Não é um carro instalado, não Sério, véi Tá muito lindo Tá muito lindo Tá muito lindo Bom, deixa eu abaixar aqui O som do jogo Deixar um pouquinho mais baixo Eu faço isso, galera Deixa o som original do cara Porque Eu já conversei com um canal Que faz essas realidades gráficas Dos Estados Unidos E ele pede pra eu fazer Alguns reacts dos vídeos dele Só que eu falei pra ele, ó Seus vídeos da flag Ah, o que é isso? O que é flag? É direitos autorais Ele tira a monetização do seu vídeo Porque o suposto dono da música Rindivicou os direitos autorais Não tem o direito de usar Só que no canal do cara não pega E no meu pega Tá ligado? É bizarro isso, mano Aí eu abaixo um pouquinho O som original E às vezes bota uma música Por cima Minha Pra não ter esse problema Mas como eu disse Você quer Fechar esse vídeo aqui Lá E escutar Um barulhinho do carro Ou uma batidinha Diferente de música Você fica à vontade, véi Só sei que tá Bizarramente bizarro Bizarro o gráfico, mano E esse é um GTA Chega o GTA 4 Nossa, eu chutei Deu um murro no microfone Dá uma aumentada aqui Tá com barulho do jogo Caralho, tá absurdo, mano Ficou bonito o jogo Demais, mano Tá ligado? Não chega As qualidades do Eu acho Eu acho Que o GTA 6 Vai ter esse gráfico Não os gráficos Que a gente mostra Do GTA 5 Com mod Eu acho Porque é um jogo Pesado Certo? É um jogo Que você precisa De um hardware Bem forte Pra renderizar É... Uma cidade, né? Mundo aberto Tá ligado, né, mano? Não essas texturas Tá, galera? Mas assim O brilho Essas paradas Bonito, né, mano? Olha só esse carro Esse carro aí é... É do jogo Ou é instalado? Tá parecendo um Nissan Nissan Skyline Antigo Deixa eu ver Olha a troca de tiro, velho No jogo Caraca, maluco Faz explosão Faz explodir Vai daí Muito louco, mano Tá muito lindo, velho Tá muito lindo, mano Sério Olha, velho É um Alfa Romeo Esse carro Agora eu vi a marca ali, ó Alfa Romeo Eu fico imaginando os mods gráficos Pro GTA 6 Muito lindo Muito lindo, cara Ficou sensacional Aquele é o Voodoo? É o carro do de Los Santos, velho Parece o Voodoozinho A cidade é bem bonita, né? Do GTA 4 É, o Nico não voa, né, mano? Se eu não me engano O Nico não sabe voar Acho que o personagem que voa É aquele Cloud O Cloud não Ele é essa, cara Do The Battle of Gaetton Eu esqueci o nome do personagem Eu acho que é o único que voa Tem até uns bagulhos de helicóptero Olha o Lycan aí, ó Olha isso, maluco Caraca Essa imagem, mano Alguns lugares é mais bonito, velho Olha isso Cara, ficou muito Ficou muito louco, velho Ficou muito louco Muito bom o vídeo Muito bom Olha, tem um Peer também É, Nova York, né Nova York tem água, né É em mar Olha o Nicão aí, ó Jogando as granadinhas Cara, aquela do Lycan passando na ponte É bizarro, velho É simplesmente bizarro O gráfico Tem duas músicas tocando Tem duas músicas tocando Olha isso, velho Tem duas músicas tocando Acho que ele errou nisso aí, ó Tem uma música tocando Por cima da outra Que loucura, cara Será que é alguma coisa aqui É impossível É impossível Tem duas músicas tocando Eu não sei se é a rádio Que ele acabou Esquecendo a rádio do jogo Mas dá pra ouvir, ó Que tem duas, ó Pelo menos o meu som Caraca, esse carro, mano Ah, é aquele, né Ah, é o Mercedes É aquele que eu tava achando Que era o Nissan O Mercedes Nossa, quanto farol na frente Lindo demais, mano Quantos minutos tem esse vídeo? Tá em 4K, velho Nossa, tem 17 minutos, mano Já vi 10 Já vi 10 minutos Galera, é o seguinte O vídeo tem 17 minutos, cara Eu não tinha percebido Que tinha 17 minutos Bom, eu vou fazer o seguinte É... Eu vou ficar por aqui E eu vou deixar rolando A continuação do vídeo, tá? Se vocês quiserem Continuar assistindo Continue Pra ver outras cenas, ó Deixa eu tirar isso aqui Que tá atrapalhando Tem 17 minutos o vídeo, cara Gigante o vídeo Então eu vou deixar rolando aí E... É isso aí Não esquece de deixar o seu like Lembrando Que o vídeo original Sempre na descrição E tem duas músicas tocando Que eu tô ouvindo Duas músicas tocando Bom, comenta aí O que você achou Eu achei simplesmente lindo Algumas cenas ali É... É... Incrível de linda E é isso aí, galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E continue aí Com essa coisa Maravilinda 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 Tchau.